Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele está na composição de alguns solos e ele é a segunda maior causa de morte de câncer de pulmão nos Estados Unidos, depois do tabaco. Se eu fizer uma barreira com algum silicato em uma construção, não sei, em um edifício, ele consegue fazer essa barreira e evitar essa radiação? Eu teria que dar uma opinião, não autorizada, mas eu teria que dar uma opinião. Se eu tivesse que dar um material de barreira para a radiação, ou seja, para o que saia de um material radioativo, que são partículas alfa, beta ou gamma, eu o que eu tentaria, usando este tipo de material, seria introducir no material um átomo que tenha muita sensação eficaz com respeito a as partículas alfa, beta ou gamma. Por exemplo, eu tentaria, não sei se pode fazer, eu que sei, se me ocorre, introducir plomo na interlâmina. Por exemplo, um disolva plomo e o absorbe na interlâmina do sistema. O plomo tem uma sensação eficaz extraordinária com respeito a todas as partículas radiativas. Então, isso poderia ser um material de barreira, uma opinião, insisto, que não é autorizada e que se me vem aqui a cabeça, ao lido de tua pergunta. Não sei se te respondeu. Sim, sim, graças. Não tem nada. Isso é quase nada diferente na simulação computacional. Você falou que acerca da simulação, você propôs 5 mil cálidos. O que passa por aqui na mente, o número do abogado, a quantidade de partículas por mol de substâncias, número extremadamente alto, 5 mil cálidos, por uma fracção muito pequena do mol de substâncias. Isso é significativo realmente? Não, 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 está muito bem, está muito bem a pergunta. Eu vou tentar tentar responder. Efectivamente, comparado com o número do abogado, é ridículo. Mas existem umas limitações computacionais. Que, digamos, poderiam nós, naquele momento, era o que teníamos a mão com os ordenadores. Isso poderia agora, com os ordenadores que se pedem a mão, aumentasse. Por muito que se aumente, seria totalmente ridículo comparado com o número do abogado. Estamos de acordo, verdade? Sim. Por muito que se aumente. O número do abogado é 6023. Porque eleva a 23, por muito que montemos, sempre vai ser pequeno. Talvez você possa falar, para um análise de efecto a corto alcance e meio alcance, se convine razoável. Pode ser... Sim, eu acho que é razoável com isso. Já para um análise a mão grande... Ten em conta que nós, o que teníamos com o nosso experimento, era muito corto alcance. Corto alcance do infrarrojo, e um alcance um pouco mais grande, a ressonância magnética nuclear. Mas também tem que ter em conta algo que está implícito no método Monte Carlo, e que eu acho que é o que dá a importância, a relevancia a este tipo de simulaciones, e é a aleatoriedade do processo. Ao ser totalmente aleatorio, o que nós temos ali, é uma muestra extrapolável a todo o sistema. Essa é a clave do método Monte Carlo. A aleatoriedade com a que se começa, e que é totalmente assumível, fazer logo, tendo em conta que as propriedades que vamos obtener últimamente vão ser assimiladas a uma distribuição de Boltzmann. Porque a fórmula de probabilidade que estamos usando era uma fórmula de probabilidade de Boltzmann. Logo, ao final, as propriedades que calculamos, as calculamos por promedio. E esse promedio tem a vantagem de ser, digamos, assimilável a um promedio termodinâmico. E tudo proviene de como nós começamos e como nós ajustamos o sistema, seguindo um método probabilístico de distribuição de tipo B. Afonso, um outro detalhe muito importante. Quando você tem um sólido, o sólido é altamente reprodutivo, então você tem uma organização que se propaga do sólido. Então, a amostra em sólidos, as propriedades na física, por exemplo, se discutiu muito em gases. Hoje em dia, se esqueceu, depois foram para os leitos. Hoje, o sólido é o elemento mais interessante para a gente entender as propriedades da natureza. Por quê? Por causa da repetição que existe. Então, aquelas quantidades pequenas que se tomavam antigamente que o pessoal reclamava que eram muito pequenas dos teóricos, como são repetições daquela propriedade, conto. Você tem a propriedade. Vamos lá, vemos um enzima. O enzima se pega como um todo, como um campo, mas pega somente uma região que é um centro ativo e que reproduz a propriedade do material. Inclusive, uma teoria que nós estamos desenvolvendo que é olhar o sólido à curta, média e longa distância. Hoje em dia, nós estamos com muito valor, por exemplo, com o professor. ele se abter muito mais a curta distância que o LNR, o linfovermelho, que dá propriedades à curta distância. Agora, essas propriedades à curta distância são propagadas pelo cristal. porque o cristal tem simetriz e essas simetrizes reproduzem a propriedade. Porque todo mundo pensava no cristal como um todo. E nosso grupo começou pensando de forma diferente. Esse todo é função de curta e média distância. Se se conhece muito bem a curta e média distância, isto é, o professor provou, da ordem e desordem, desta ordem e desordem que você pode ter as propriedades materais. A minha pergunta... A gente estava morrendo. Como o seguinte sentido? Aquelas amortes que não batiam com o experimento de acumulação, não sei como se deu em algum momento a conclusão, que se tem um efeito de erros para a curta distância, a amortes e comigo, se há uma resulta pequena para tentar considerar a questão da erros. Um outro elemento que seria para o ministro. Queria poner um exemplo eleitoral. As eleições no Brasil se fazem para a presidenta. A meia hora se tem resultado. Qual é a clave de que a meia hora se tenha resultado? Se coge uma muestra aleatória. Por ser aleatória a a muestra, é representativa do todo. Eu creio que o centro responde muito bem a o que o Estado diz. A clave está em que seja aleatória. meter a caja e não sabe a bola que saca. A ver, a ver, a ver... A folha tem um dia antes 2.500 pessoas para representar 7,000,000,000 pessoas. É mais, e é o que a dito, abundo, é o que a dito o professor López. As propriedades a corto e a meio alcance, por o hecho de ser traduzidas, podem darnos uma informação das propriedades a largo alcance. Que era porque tudo está. Efectivamente, porque as reordenamos a corto e a meio alcance, mas finalmente isso, ao trasladarse no sistema, nos dá a... Põe dar informação, não é que nos vai a dar exatamente, mas de... Eu concordo, é que tem um sistema real, podemos ser homogêneos, tem múltiplas fases aí, então, a um largo alcance vamos a mudar essa felicidade que passa de uma fase para outra, as coisas assim, segregações, com todos os livrados, o sistema real não só pode ter de outra forma. Aí eu colocaria de outra forma, porque quando você tem um contorno de grão, você está saindo do seu sistema. Quando eu falo, é um grão, é um cristal. Porque se você sai do cristal, você vai passar por um outro sistema completamente diferente. então... Mas o infravermelho não distingue entre bulking e contorno, não é? Ele tem uma informação de todo. Até ele experimentaram, uma informação de todo. ele te dá informação da superfície do material e do pulso. Do contorno, ele não dá. Do contorno, ele vai dar. porque ali você não tem nada, ela não chega ali no nada que informação que ela vai pegar quando ela chega no nada. Ela entra ali. Ela só vai dar informação a hora que ela encontra algo concreto. Se ela não encontrar nada, ela não daria nenhuma informação. Então, não vai dar informação. Por isso que você pega vários cristalzinhos, a prensa lá e faz o o experimento é reprodutivo de um monocristal praticamente. Por essa razão. Se não, não seria ativo. Se o torno de grão fosse importante, agora, quando você faz, por exemplo, pega um cristal, faz uma força atômica, você passa no contorno de grão, você vê as informações ali no contorno. Você está fazendo uma medida elétrica. Concorda? E você vai ver como muda a densidade eletrônica do contorno de grão. já havia outra história e fazemos a medida. Exatamente. Depende da técnica. Me permite um momento, eu quisiera dizer algo que a lo mejor me parecia obvio, mas como a discussão está eindo, por esses termos, tudo o que temos feito aí era periódico. Periódico. Sim, sim, é dizer, que os contornos de nosso sistema, de 5.000 terá tomou, era um periódico. Eu decidi, agora que te haja interrompido. poderia acrescentar outro rio ali e também um outro rio com uma sonda estrutural, por exemplo, e fazer uma outra propriedade, que é a luminescência de Europa, por exemplo, dentro desse material. E utilizar, que é também uma técnica de alto alcance, né? Porque a informação que você tem espectroscópica do Europa dentro do material, ela é bem reveladora, né? Então, seria mais, poderia fazer um grupo teórico a respeito dessa interação, né? Dentro desse grupo. Porque isso daí é feito dentro do grupo, essas amostras feitas, como são feitas? Sinteticamente? É, sinteticamente. Sim. É sintético. Sim, mas dentro do grupo, que método vocês são? Eu creio que... Se pega esses amostras, se pega, só faz 20 horas. Sim, sim. Eu creio que se poderia... Sim. Claro, a clave... Eu não vou conseguir a distribuição da loja. É um pouco mais. Sim, eu poderia ter a distribuição da loja. Eu creio que qualquer propriedade que dependa de uma distribuição ordem de sorte e que se tenha... São muito e feio. porque o feio ele capta a edição da Europa ele é um tipo um veneno contra a edição do feio, a edição da Europa. Então, não poderia ter feio. Ele é só para analisar uma moça sem feio. Eu supongo que sim, habria que estudiar esse tema e ver cada caso e seus casos e... Mas tem esse material sem feio? Sim, sim, sim. É a questão de discutirlo e verlo que eu não sabia dizer que agora a ciência científica é seguro que se podia sacar de informação. Por favor. sempre que se fala de desorden, de desorden, de desorden, de curto alcance, se fala de infrarrojo, se fala também de ramas. Qual a possibilidade de montecaro inverso para o ramas? Eu penso que se o ramas nos vai dar informação de problemas locais que está provável a distintas distribuições, eu acho que seria igual. Tudo depende da informação que nos suministre, se é dependente de uma distribuição de exólogos, seja de cationes, seja de poliedro, seja de qualquer coisa. Eu acho que existe este tipo de desordenación de cada inverso para o ramas? Existe? Eu agora mesmo não sei a ver a dizer, mas supongo que também eu vejo que depende de cada caso. Eu agora mesmo não poderia dizer que seguro que sim te he visto tal trabalho e isso, mas depende da informação que você tem. ten em conta que o método de Monte Carlo é um método que pode ajustar tanto isto que estou falando como uma função matemática. É um método muito general. O método de ajuste do mesmo quadrado se aplica a qualquer coisa. pois isto é igual. É uma técnica que neste caso matemática que neste caso vem muito acaso para este problema que tivemos naquele momento. há uma comparação entre os resultados de Monte Carlo infrarrojo com o espectro de infrarrojo. Sim, 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 sim. De fato, isto é a comparação. Os números que saíam do infrarrojo nós nos aproximamos. É a comparação era... Aí tenho os números. Os números estão aqui. Isto é o outro. Isto é o outro. Isto é o outro. As lujeras estão aqui. Aí. Isto era a diferença entre o infrarrojo e o Monte Carlo. A Routman Square do experimento e o Monte Carlo. Aí está. Fíjate que son pequenos. Se aproximava bastante ao experimento. Tenia bastante precisão. Eu estou perguntando se em um artigo onde há seus resultados tabelados, se existe também o espectro infrarrojo. Ah, o espectro como caso. Para análise de alguma forma. Aí é complicado. Não. Eu não sabia. O caso de Monte Carlo particular... Experimental. Experimental, se tem entendido. Se tem que fazer o espectro. Claro. Tinha que fazer o espectro como tal. Eu te posso contar o caso de um trabalho meu que temos feito e que o professor conhece, que está muito relacionado com isto. E era que calculamos as intensidades e as frecuencias entre o infrarrojo o espectro por método do método quântico. E se veia como neste caso já havia que ir a calcular o espectro por método de estado sólido onde se calculava a frecuencia do hidroxilo e a intensidade do espectro. E neste caso, ajustamos e sacamos conclusões. A espectroscopia é uma ciência que está muito tratada desde o ponto de vista computacional. Pero, claro, já calcular o espectro, já não andar com distintas variantes de cationes em um sitio e em outro. Eu te posso dar um trabalho meu, de 2014, que está publicado entre uma molécula e que sacamos uma conclusão que é precisamente que as frecas magnesio-magnesio tem que considerar em maior extensão. Precisamente, esta barra nacional também? Não é? Não sei se se você responde a tua pergunta, mas... Sim, mas...